Vou dar um dado real pra vocês, tá, queridos? O Ministério da Cultura que foi demonizado pela galera que quer aprovação desse PL já teve pelo menos umas duas, três reuniões com a RPG e o Márcio deve ter falado com eles em outras ocasiões O Ministério da Tecnologia não teve a primeira reunião ainda com a gente É isso É esta lógica que está posta E nada contra a ministra Luciana Santos que eu adoro ela Mas é um trabalho maravilhoso, é pelo contrário Foi vice-governadora de Pernambuco com grande efetividade Secretária de Ciência e Tecnologia por lá também Conhece o nosso setor É uma estadista, né, enfim Então acho que isso é... Nunca aqui é... Mesmo nas críticas, né, Pedro? Mesmo nas críticas eventuais ao Kim ao Irajá, ou quem quer que seja Isso não é nunca sobre a pessoa, é sobre o comportamento que esteja adotando naquele momento Aliás, a política é sobre isso, né? É, não, é uma coisa que eu fico pensando Tem muita gente que fala assim Ah, você tem alguma coisa... Eu não tenho nada pessoal contra o Kim O meu problema, quando eu fiz a crítica a ele é esses comentários que o Marcio acabou de falar Porque assim, eu sei que no bastidor ele conversou com vocês e eu sei que ele é uma pessoa afável Eu sei que ele é inteligente Ele deveria ler o meu texto Como tipo, ó, pulando, troca a nau aí Porque você tá botando a sua turma contra a gente E não tem nada a ver uma coisa com a outra É esse que é o lance Isso aí A gente, ô Pedro, eu entendo O desejo das pessoas de consumir videogame de maneira mais barata E concordo com ele É normal As pessoas têm Elas têm desejo de consumo A gente vive numa sociedade que é capitalista Tá o tempo inteiro tendo propaganda na TV Na internet Em tudo quanto é canto Olha O PlayStation 5 é muito legal O Xbox Series S Olha esses jogos incríveis que saíram Aliás Esses últimos 45 dias Foram 45 dias, né? É só jogaço É natural que a gente queira que sejam mais baratos E que a gente fique procurando um pouco Uma certa tábua de salvação De, olha Tem esse projeto aqui Esse projeto tá falando de diminuição de imposto Então vai servir pro PlayStation 5 ficar mais barato E não é isso, galera Quer dizer É ir com muito carinho A indústria nacional tem zero vontade Zero vontade De que os jogos sejam mais caros O projeto, de maneira nenhuma Fala sobre deixar o videogame mais caro Aliás, outro dado, né? Regulação As pessoas veem regulação E acham que é o governo querendo meter imposto em cima Quando neste caso em específico É até o contrário É até o governo querendo regular Pra facilitar os meios de acesso A ferramentas de fomento E com mais jogo E aí vamos pra uma lógica bem liberal, né? Com mais jogo sendo feito Não é verdade Mais competição Você tem mais competição Não é verdade que o preço cai, gente? Não é isso? Pra quem tem uma visão de mundo mais liberal E não tô aqui nem dizendo que tá certo ou que tá errado Apenas defendendo neste campo Que é o campo de onde vem o Kim Movimento Brasil Livre Enfim, aquela história toda De novo, nenhuma crítica a eles É legítimo que existam É natural da política Porque tem visões em todas as esferas Então, nesse sentido, acho assim A galera tem que ficar bem atenta Porque o discurso que tá sendo feito Não é a realidade do que tá escrito na lei A lei não diminui imposto sobre videogames Especialmente aqueles que são importados Especialmente o das grandonas Então o que a gente tem que ficar atento é Não tá ajudando o setor Nem o consumidor Nem o produtor É um projeto de lei Que se ficar no seu texto básico Ele é falho Tá faltando coisas ali Mas o próprio Kim reconheceu em plenário Na sessão temática da semana passada Que topa as alterações que o setor tá propondo De reconhecer o audiovisual com suporte em software De expandir as profissões que estão relacionadas a jogos Da criação do KINAI próprio Da classificação aduaneira de um dev kit Do software do open kit Então nesse sentido O próprio Kim reconhece o que o setor tá fazendo Quem é que tá puxando essa barca então pro outro lado A galera dos fantasiesportes Aliás, depois eu vou compartilhar contigo, Pedro Eu acho que... E aí você vê como é que você coloca isso pros seus leitores No dia do PL No dia da sessão temática E aí você vê como é que você coloca isso